Onde quero chegar, está bem distante daqui Onde todos viverão de amor que virá e será de Jesus Céu, 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 como desejo te ver Muito além dessas nuvens, das estrelas, dos planetas Quero ver meu rei Lá não existe o sofrer Lá não existe o rampor A tristeza nunca mais será Nem virá, viveremos de amor Céu, Céu, Céu Como desejo te ver Muito além dessas nuvens, das estrelas, dos planetas Quero ver meu rei Muito além dessas nuvens, das estrelas, dos planetas Quero ver meu rei Céu, Céu, Céu Quero ver meu rei Quero ver meu rei Quero ver meu rei